de bom pra você. A polícia investiga o crime que vitimou o José Clealto Pereira Fernandes, de 44 anos, na rua São Luís do Oeste, no bairro Grande da Lisboa. Testemunhas contaram que o veículo da vítima foi interceptado por motoqueiros que já se aproximaram atirando a motivação do crime. Ninguém sabe. Rodolfo. Senhores, a pandemia da bala continua. Pode ter certeza. Nós vamos contar aqui uma história para os senhores. que a DHPP pede a sua ajuda. Porque a vítima, o senhor José Clealto Pereira Fernandes, de 44 anos, de idade, ele não tem antecedentes criminais. Ele não tinha envolvimento nenhum. Ele morava ali bem próximo, bem próximo à rua São Luís do Oeste, onde tudo aconteceu. Ele se encontrava em seu carro, seu automóvel, quando elementos chegaram, possivelmente, de moto, e já foram atirando no senhor José Clealto Pereira, de 44 anos. Nós temos vídeos aí da movimentação do pessoal da perícia forense, né? No local, a DHPP. Quando ele saiu do carro e tentou correr ainda, ali na igreja Lisboa, os elementos chegaram bem próximo dele e continuaram a atirar. Então, foram vários tiros. Segundo informações, foram tiros de pistola. Agora, por que um homem que não responde nenhum procedimento na justiça, por que esse homem foi executado? São perguntas que a DHPP, nós estamos em frente à DHPP, pede que você, você que viu alguma coisa, viu quem eram os camaradas, entre em contato com 181 ou 190. Porque eu sou José Clealto Pereira Fernandes, 44 anos, este homem não tinha envolvimento com o crime. É mais um para essa contagem da pandemia da bala que nós estamos vivendo em 2020. Não importa o bairro, não importa a localidade do estado do Ceará, nós estamos vivendo a pandemia da bala. Águia Dourada para o Cidade Alerta. Ô, doença sem fim, minha gente, posso...